Essa, 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 essa Olha a tarraxinha que anda a meter aí nas vossas festas Esse ângulo lá é deigado Fica tipo, não quero, não quero Tento avançar, mas espero Controle o foco que eu tenho aqui dentro Que só baga com tudo Que fica tipo, que fica tipo Que fica tipo Não pensas no que eu faço, eu castigo Fico quando tu estás, eu consigo Não sou justo a tentar O teu corpo e vida Aí o resto é uma naique Me matas como um modo sniper Teu beijo me leva a temar-te Não tenho como não amar-te O teu corpo é uma arte Tenta a falta de tocar-te Mas hoje eu vou não controlar-te Mas quando o pai damos a ver E a cabeça antes se brinca Não vou poder 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 se brinca Mas perda pra continuar Tenta a falta de tocar Poeta Cumpido Tenta a falta de tocar-te Sandra, tenha uma mamãe também. O que é essa? Ainda não, eu sei que vou me arrepender. Não, eu sei que vou me arrepender. Não, eu sei que o amor é só prazer. Só quero ser um bom amigo. Mas se eu continuar, eu não consigo. Tu queres? Eu não posso andar contigo. Eu não posso andar contigo. E a cabeça despecaia. Meu corpo despecaia. Tem um coração de a vida Mas perdoe para o mesmo Jesus, vai acabar mais 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 Lê-la Tômalas Ai, oi, 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 oi Ai, oi, 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 oi Ai, oi, 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 oi Ai, oi, 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 oi Ai, oi, oi Ai, como que-a Torrachinha, filha dogada